Bom, a gente caminha para o terceiro ano de funcionamento do nosso mestrado profissionalizante em Estado, Governo e Políticas Públicas, da Fundação Perseu Abramo, e esse último processo seletivo foi realizado consagrando a nossa parceria com a Flaxo. Nós temos duas turmas em andamento, a primeira delas realizando os trabalhos de conclusão que vão ser defendidos nos próximos meses, e a segunda turma caminhando para o final das disciplinas, e agora a gente recebe mais um conjunto de 60 alunos para essa iniciativa muito importante de formação, de gestão e de formação política dos quadros do PT.